As vezes penso que não vou suportar Com todas estas lembranças guardadas Não consigo te esquecer Lembro tanto do instante que você partiu Do esforço em seu olhar Pra dizer te amo Meu mundo caiu Quando você partiu E foi morar com Deus Eu nunca pensei Viver sem você Chorei, chorei As vezes me pego A te chamar Com todas estas lembranças Marcadas E foi morar com todas as lembranças E foi morar com todas as lembranças E foi morar com todas as lembranças E foi morar com todas as lembranças